O que é isso? Então vamos soltar aí, beleza? Pode chegar mais quem tá ali atrás também Pra gente fazer essa vibe, essa última canção Talvez, da Groovy Eye Beleza? Chega mais, vamos partilhar dessa energia Dê valor à sua vida Todo dia de manhã eu vou abrir os olhos E agradecer por mais um dia Palavra, sombolê É, Groot's Rock, Pequinha A prova de cada momento da sua vida pra desfrutar Daquilo que é verdadeiro e realmente te acrescentará O nome, família e amigos para aprender e também ensinar No papel da manhã silenciosa ouvindo o passeio e cantar Dê valor Essa aí Vida, vida Vida, estrada, vida, escola, mil coisas pra beneficiar Já é verdade, o encontramento não é quem consegue comprar Um certo dia vai embora daqui E nada disso poderá levar Os bens e o valor não são as obras que vão crescer Dê valor 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 Aproveitar sua vida não é fazer o que quiser Sua passagem tem grande propósito pra descobrir Que é uma bênção estar aqui Não deixe o tempo passar A beleza na simplicidade tem-se que é bom E nas dificuldades a força divina dos céus é que vai te ferrar Da melhor maneira É valor É valor a sua vida É valor a sua vida É valor a sua vida Não tem gente que só reclama Acomodados e descontentes Preciso disso, sempre tá faltando aquilo Uma ânsia que nunca sacia Sendo que já foi presente Agradecer 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 Dê valor a sua vida Algarve Dê valor Dê valor Disse, dê valor Continuamente, dê valor Porque o reto quer dizer aos suficientes Pra adquirir o perdão sagrado A dignidade de viver de existir De aprender e levantar os seus beços Doce do amor faz o certo Na música da vida Doce do amor faz o certo Na música da vida Doce do amor faz o certo Na música da sua majestade Doce do amor faz o certo Na música da sua majestade Com o amor faz o certo Que rege as leis da vida Que cura qualquer ferida Gratidão 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 Com o meu filho da vida Não é o meu filho da vida Não é o meu filho da vida A opinião A opinião Damos graças pela vida Damos graças pela oportunidade de estar aqui nesse momento Gratidão é um sentimento importante que deve ser exercitado diariamente Mesmo na dificuldade Afinal, o que é dificuldade se não aprendizado Nessa jornada espiritual chamada vida? E essa é a complexa ciência ou se saldo menos querer e mais agradecer E essa é a roots rap me queia Duas palavras através da música martelando diretamente com o seu subconsciente Ouçam músicas que elevem essa frequência vibracional Música, terapia, universal Música, terapia, universal Música, terapia, universal Música, terapia, universal Rúvia e mais Rúvia e mais Rúvia e mais Rúvia e mais Evador Quem a gente tem uma coisa para cantar Evador Evador A sua vida Evador A sua vida A sua A sua vida Praia, 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 praia